Quero, quero mostrar-te o que sinto Meu coração está panito Quero sentir o teu prazer Nunca, nunca te disse o que sentia Como a dizer, eu não sabia Mas sempre há medo de perder Mas quando dançamos os dois Esquecemos o que vem depois O ritmo do ar Não dá pra parar Eu sou tua Salsa Eu quero ver-te dançar esta salsa Tomar teu corpo o meu e dançar Salsa Sentir dentro de nós esta emoção Que me mata esta paixão Salsa Eu te entrego o meu corpo desta salsa Sei que estou fora de mim Eu desça a salsa Gostaria de me conquistar teu coração Levar-te ao som desta canção Desta canção Quero, quero seguir o meu instinto Onde no teu labirinto Nunca mais seja seguida Mas quando dançamos os dois Esquecemos o que vem depois O ritmo do ar Nada pra parar Eu sou tua Salsa Eu quero ver-te dançar esta salsa Tomar teu corpo o meu e dançar Salsa Sentir dentro de nós esta emoção Que me mata esta paixão Salsa Eu te entrego o meu corpo desta salsa Sei que estou fora de mim Eu desça a salsa Este ritmo a conquistar teu coração Levar-te ao som desta canção Desta canção Salsa Eu quero ver-te dançar esta salsa Colar teu corpo ao meu e dançar Colar teu corpo ao meu e dançar Aqui dentro de nós esta emoção Salsa Eu te entrego o meu e dançar Eu te entrego o meu e dançar Eu te entrego o meu e dançar Sua cristofade é de vinho Unto passar salsa Sol66 Dois sentir-te onde está o teu coração Se é rico ao meu e dançar Levar-te ao som desta canção Desta canção Aieeeå kỎk E aí